Quando o telefone celular toca, imediatamente pegamos o aparelho. Já é quase um reflexo, mas o hábito de usar o telefone enquanto dirige é crime e o motorista pode ser multado. Você usa celular no volante? Não, não. Eu já usei muito, mas depois do já acontecido eu não uso mais. Não, você tá doido? Já usou? Não, nunca usei não. Não usa, nem não tem jeito. De vez em quando você acaba usando, sim. Mas aí acontece, já aconteceu algum ocorrido com você? Ah, acontece. Você tem que brecar, né? Rápido. Acontece sim. Os motoristas podem até negar, mas admitem que usam o celular enquanto estão o volante. Pois é, a desatenção do motorista que fala ao celular dirigindo faz com que ele perca 30% da capacidade cognitiva na direção. Ele pode até atropelar alguém na rua. Já pensou? No artigo 252 do Código de Trânsito, o motorista que fala ao telefone enquanto dirige recebe multa com infração média, levando mais 4 pontos na carteira. E a multa é de R$ 85,13. Entre janeiro e setembro deste ano, uma pesquisa feita pela Companhia de Engenharia de Tráfico aplicou 277.035 multas a motoristas que desrespeitam a proibição do uso do celular no trânsito. São, em média, 1.014 notificações todos os dias. Na verdade, é uma das condutas, isso é importante você falar, do que mais gera acidente. Porque é uma conduta que gera desatenção do motorista, né? Para a gente ter uma ideia, né? Diminui em 35% a possibilidade de reação ao volante estar falando ou mandando mensagem ao celular. É extremamente perigoso. Dentro da região de Muriaé, os motoristas levam como hábito o uso do celular ao volante. Nós entendemos que estamos ganhando tempo. Na verdade, a gente pode estar perdendo uma série de coisas com acidente, né? Eu vou ganhar tempo porque eu vou daqui até ali, então é aqui que eu vou falar com essa pessoa. Eu ganho um tempinho. Está errado. As pessoas fazem muito, seja na rodovia ou dentro das cidades, né? E você, hein? Tem esse costume? Não, não tenho não. Raramente. Já usou? Já usei algumas vezes. Mas não sou de usar, não. O que você acha que usa? Eu uso o Bluetooth, conecta direto com o som. Ah, eu acho que é meio arriscado, né? Tirar a atenção, né? Você tem o costume de usar celular no volante? Não. Já usou? Já. Já tomei multa, já. Mas hoje já... Os meus pontos que eu perdi, hoje nem de usar mais, não. Não, senhor. Já usou? Já. O que você acha que a gente usa? Errado. Pode causar acidente, não é isso?